O conjunto de 50 vozes divididas em soprano, tenor, baixo e contralto há 27 anos encanta os espectadores Há nove meses, Geisa faz o back vocal A paixão pela música surgiu ainda na infância Hoje ela concretizou um sonho de cantar no coral Harmonia Celeste Sempre foi um sonho meu, de estar presente em corais, a parte da música E assim, eu pude perceber que esse sonho foi realizado com a oportunidade de estar presente na harmonia Eu canto desde criança, mas fico mais presente, mais visível quando eu entrei na harmonia Música Música Elenice é uma veterana no grupo Há 10 anos, ela usa o dom da voz e a arte clássica para evangelizar Vi o pessoal cantando, eu achei bonito E também é uma forma da gente evangelizar, levar a palavra de Deus E isso era algo que eu tinha muita vontade, de evangelizar De falar para as pessoas o que Jesus tinha feito na minha vida E essa é uma forma da gente levar a palavra do Senhor adiante Que é através do louvor Ouvir as batidas no teu coração Esconder os teus braços, oh Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os santos cantarei Mas santo, ressaltado, aleluia Além da questão espiritual, nestas quase três décadas O coral que pertence ao templo central da Igreja Assembleia de Deus Tem contribuído de forma social Oferecendo um caminho de esperança aos jovens É um conjunto, um vocal formado por jovens Daqui do templo sede mesmo E nós nos apresentamos aqui no domingo, domingo à noite Nós temos ensaios nos domingos de manhã E à noite nós sempre estamos aqui Louvando a Deus no culto à noite Nós recebemos convites para outras igrejas também As outras chamadas de congregações E também recebemos convites de amigos De eventos na cidade A gente participa muito dos simpósios que tem De algumas apresentações da cidade também Todo ser que vive Louva o nome do Senhor Toda criatura se derrame aos seus pés É um trabalho bastante difícil É uma grande responsabilidade Se tratando da obra de Deus Nós temos que sempre cuidar dela com temor Porque você não faz para o homem Você está fazendo para Deus E se tratando de jovens Ainda é mais complicado Porque a gente sabe a dificuldade hoje Que é por conta das coisas que o mundo oferece E a gente procura sempre estar envolvendo eles Desenvolvendo trabalhos Que na realidade despertem o interesse deles Para que eles venham estar na casa de Deus Servindo e louvando Procurando estar adorando ao Senhor Porque foi para isso que nós fomos chamados Para adorar ao Senhor Para louvar ao Senhor Mas o Senhor tem nos dado graça Tem nos dado força e sabedoria Com o apoio do nosso pastor Pastor Luiz Pereira Que tem nos orientado Tem nos dado liberdade Para trabalhar com eles No sentido de envolver Cada um deles na obra do Senhor Música